Olá, boa tarde pra você. Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal em São Paulo criou uma força-tarefa para atuar em casos relacionados aos acordos de colaboração premiada da Odebrecht. O objetivo é acelerar as investigações. As delações dos executivos da construtora Odebrecht agora passam a ter uma força-tarefa própria em São Paulo. O pedido para formar um grupo de investigação foi feito pelo Ministério Público Federal no Estado e autorizado pela Procuradoria-Geral da República. A força-tarefa recém-criada vai contar com quatro procuradores. Eles não vão ter dedicação exclusiva à operação, mas a expectativa do grupo é ter uma atuação mais integrada e assim agilizar as investigações. O Supremo Tribunal Federal encaminhou centenas de processos para vários tribunais do país. São mais de 200 petições relacionadas às delações da Odebrecht. Deste total, 29 foram destinadas à primeira instância da Justiça Federal de São Paulo. 14 vão ficar sob responsabilidade dessa nova força-tarefa. O grupo vai atuar em casos penais e cíveis, como atividades ilícitas de obras da construtora. Por exemplo, a investigação sobre o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos da construção da linha 2 do metrô de São Paulo. Os processos também envolvem políticos sem foro privilegiado, pessoas delatadas pelos donos da Odebrecht, como o ex-presidente Lula e Fernando Haddad, que teria recebido vantagens indevidas na campanha à Prefeitura de São Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.